Estou com saudade de você Debaixo do meu coberto E te arrancar suspiros Fazer amor Estou com saudade de você Na varanda em noite quente E o arrepio frio Que dá na gente Proque do desejo Eu guardo na boca Gostou do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você voltou Com a minha volta É triste E aí Como pode acontecer De novo pra você Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido De ajuda de amor O amor pode acontecer De novo pra você Eu sinto a falta de você Eu sinto a falta de você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um, 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 um Um, 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 um